Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles. É importantíssimo. Triângulo, retângulo e isósceles. O que significa um triângulo, retângulo e isósceles? Triângulo, retângulo e isósceles, galera, é aquele que você... Triângulo, retângulo e isósceles é aquele que tem dois lados iguais, tá? Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito. De tal modo que a menor das peças é um triângulo, retângulo e isósceles, cujos catetos medem dois. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado, né? Ele quer a medida do lado. Ai, meu Deus! Eu vou abrir aqui a tela branca. Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou abrir aqui a tela branca, pessoal. E vou botar... Vou botar essa figura lá, entendeu? Deixa eu botar a figura lá. Que a gente consegue trabalhar melhor. Vou até abrir mais ela. Abrir mais ela. Tá? Ai, o que ele fala? Ele quer, galera... O que ele quer aqui, galera? Ele quer a medida do lado. Ou seja, ele quer isso aqui, ó. O que ele quer, na real, é isso. A medida do lado todo ali, grandão, né? E, galera, ele fala que são... Os catetos medem dois centímetros. Então, aqui vale dois. Aqui vale dois. Ai, entra um bizu, galera. Sempre que você tiver um triângulo retângulo isósceles... Sempre que você tiver um triângulo retângulo isósceles... Aqui vai ser x e aqui vai ser x, ok? E a hipotenusa sempre será x raiz de 2. Zero trauma? A hipotenusa sempre vai ser cateto raiz de 2. Tamo junto. Anotar esse bizu aí. Tá bom? Sempre vai ser cateto raiz de 2. Macetão, né? Tudo lindo aí do macete? Fala pra mim. Kátia, olhando e sabendo que é Pitágoras, é só com treino. Mas por que eu sei que aí é Pitágoras? Porque eu tenho triângulo retângulo pra encontrar lado. Sempre que eu tiver triângulo retângulo pra encontrar lado, é Pitágoras, tá bom? É por isso. Choribola? Por isso. É justamente por isso. Beleza? Justamente, Leandro. Por isso. Então, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quanto vale esse pedaço aqui, ó? Eu vou achando. Quanto vale esse pedacinho aqui de vermelho que eu marquei? Faz aí pra mim. Em cima do que eu te falei. É triângulo retângulo isósceles. Aqui a dois, aqui a dois, ali vai ser o quê, galera? Fala pra mim. Fala pra mim. Dois reais de dois, beleza? Não, Cícero. Não tem não, tá? Aqui é dois reais de dois. No canal não, só no curso. Então, dois reais de dois. Beleza? Aí, presta atenção. Esse, olha como fica tranquilo com esse bisu. Com esse macetão. Esse daqui, ó, é outro triângulo isósceles. Porque ele falou... A questão falou que é tudo triângulo isósceles. Então, se ali vale dois reais de dois, aqui também vai valer dois reais de dois. Porque é triângulo isósceles, tá? Consequentemente, essa parte aqui de azul, como é que vai ser? O lado raiz de dois, né? Então, ali vai ser o lado cateto, que é dois raiz de dois, vezes raiz de dois. Tudo lindo? Raiz de dois vezes raiz de dois dá raiz de quatro, que é dois. Então, isso fica dois vezes dois, que dá quatro. Tudo lindo, pessoal? E assim eu vou achando todo mundo. Então, esse pedaço aqui de azul vale quatro. Tudo lindo, pessoal? Todo mundo viu aí? Fala comigo. Todo mundo viu aí? Esse macete é muito bom. Mas muito, mas muito, mas muito bom mesmo. Vamos lá. Esse macete é muito bom que a gente vai. Vai ficar dois raiz de dois, vezes raiz de dois, né? Que é o lado raiz de dois. Sim, dois raiz de dois ali embaixo, né? Aquele cara vale dois raiz de dois, esse também, tá? Agora, se esse pedaço de azul aqui vale quatro, esse triângulo também é exósceles. Então, esse daqui, galera, também vai valer quatro. Logo, essa parte aqui que eu vou botar de roxo, vou fazendo passo a passo. Essa parte aqui que eu vou botar de roxo, calma aí, quanto vale essa parte de roxo aqui? Vai valer quatro raiz de dois, ó. Quatro raiz de dois. Essa parte de roxo vai valer quatro raiz de dois. Como esse, ó, tudo exósceles. Como esse triângulo é exósceles, essa parte aqui vai valer quatro raiz de dois também. Que exósceles é igual, né? Logo, essa parte aqui que eu vou botar de verde é hipotenusa, né? Ela é hipotenusa, porque tá de frente pro de noventa. Então, essa parte aqui de verde, ela vai ser o quê? O lado raiz de dois, o cateto raiz de dois. Então, ela vai ser quatro raiz de dois vezes raiz de dois, né? Raiz de dois vezes raiz de dois é raiz de quatro, que dá dois. Então, isso dá quatro vezes dois, que é oito. Então, aqui vale oito de verde. Consequentemente, essa parte aqui de verde também vale oito. E aí eu paro. Por que aí eu paro? Porque eu já achei o que eu quero. O que eu quero, na real, vai ser essa parte aqui de vermelho, que é oito mais quatro mais dois, que dá catorze. Catorze o quê? Catorze centímetros? Deixa eu ver o que ele botou. Catorze centímetros. Então, a do maior vai valer catorze centímetros, beleza? Qual o gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória. A de I Love, o método MPP. Zero trauma. Tudo lindo. E aí, eu vou te dar um... E aí, eu vou te dar um...